Uma delegação de políticos chineses e membros do Ministério da Educação Chinês vieram a Portugal para renovar o protocolo de colaboração entre a Escola de Medicina Chinesa Dr. Pedro Choi, em Lisboa, e a Universidade de Medicina Chinesa de Chengdu, na China. A comitiva esteve em Almeirina, passada quarta-feira, dia 20 de janeiro, para conhecer no terreno o Projeto Paz, Plano Alternativo da Saúde, projeto iniciado pelo Dr. Pedro Choi, com o objetivo de disponibilizar a medicina chinesa a populações carenciadas. O projeto está implementado no país em três concelhos, em Almeirina e Vagos as consultas e os tratamentos são completamente gratuitos, e na Clínica Universitária em Lisboa, os utentes pagam apenas um terço do valor tabelado. O Paz, Plano Alternativo da Saúde, é um projeto que já tem cerca de 10 anos e que pretende oferecer a medicina chinesa gratuitamente à população carenciada. Aqui, medicamentos à base de ervas chineses são 100% oferecidos, todos os tratamentos da acupuntura são 100% oferecidos. Uma vez que o projeto se destina a pessoas carenciadas, os utentes, querem Almeirina e querem Vagos, dirigem-se às autarquias locais que certificam as condições económicas dos interessados para disporem do serviço de forma gratuita. Nós não temos capacidade para fazer a destrinça, capacidade técnica para fazer a destrinça de qualificar as pessoas como sendo carenciado ou não. Qualquer pessoa que se considera carenciada no que respeita a não poder pagar este tipo de tratamentos na privada e que seja do Conselho de Almeirim ou do Conselho de Vagos, pode dirigir-se diretamente às câmaras municipais e aí obterá o direito de aceder. A Escola de Medicina Chinesa do Dr. Pedro Choi é o primeiro polo autorizado pela Universidade de Chengdu, fora da China, não existindo em mais nenhum país do mundo uma experiência semelhante. A Comitiva Chinesa aproveitou a ocasião para se certificar do trabalho que está a ser desenvolvido em Portugal no âmbito da medicina chinesa e, em simultâneo, discutir a implementação de outros projetos no país. Esta comitiva vem, em primeiro lugar, avaliar a qualidade, é um controle de qualidade, vem controlar a nossa qualidade de ensino, no sentido de salvaguardar os interesses da medicina chinesa e, ao mesmo tempo, estamos a conversar no que respeita a futuro. Temos projetos de futuro, projetos de evolução da medicina chinesa aqui, que talvez nos leve para alargar os horizontes da medicina chinesa em Portugal. A Comitiva, constituída por altos dirigentes da Universidade de Medicina Chinesa e do Hospital Chengdu, uma enorme infraestrutura com cerca de 3 mil camas, que serve uma cidade com 12 milhões de habitantes, mostrou-se agradada com o trabalho de divulgação da medicina chinesa em Portugal. A Comitiva Chinesa, depois da visita ao Paz de Almenim, rumou ao Salão Nobre da Câmara Municipal, onde foi recebida pelo Presidente da Autarquia. Souza Gomes, que se empenhou pessoalmente para que o Paz fosse uma realidade no Conselho, considera o projeto um êxito pelos testemunhos que tem recebido da população que a ele tem recorrido. Eu penso que aqui também tem sido um bocadinho o embrião daquilo que se vai conhecendo da medicina chinesa no país, pelas mãos do Dr. Pedro Checo, que, como sabe, é o grande mentor e o grande impulsionador da medicina chinesa em Portugal, mas é também porque está a servir um setor da população que não teria acesso por outra forma e que só esta iniciativa do Pedro Checo proporcionou isso. E sabemos que é do maior êxito, portanto, estive o testemunho de pessoas que utilizam aquele centro, de que têm resultados muito positivos. O Paz da Almenim é assegurado em regime de voluntariado por cerca de 60 acupuntores certificados, que prestam assistência médica a mais de 850 utentes por mês. Recorde-se que, em novembro de 2009, o governo chinês, pela mão do Ministro da Ciência e Tecnologia, distinguiu o Dr. Pedro Checo com o Prémio Internacional para a Divulgação da Medicina Chinesa.